Fala galera, beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Antes de começar, já clica nesse botão de like aí, porque deu um trabalho do cacete conseguir esse bicho pra ele. E se você é novo no canal, se inscreve aí se quiser ver mais vídeos como esse que você verá agora. Então, bora começar. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Milleniumon. Ele tem dois jeitos de bater como todos os Digimons, sendo que um deles é só dar duas tapas no inimigo. E o outro, eu juro que eu pensei que era skill. Ele simplesmente se agacha e solta o raio negro de seus dois canhões. A animação ficou muito foda, cara. Eu gostei muito, sério. Eu pensei que era skill. E falando em skill, vamos para as skills dele, beleza? O F1 é o seguinte. Milleniumon carrega uma esfera temporal em sua mão e faz seu inimigo simplesmente explodir. O F1 tem um dano de 2941 e tem 3 segundos de cooldown. E consome 250 do DS do Digimon. E é do tipo Dark. Agora vamos para F2. Milleniumon começa a sair uma energia estranha temporal do corpo dele e ele explode o seu inimigo. O F2 tem um dano de 12114 e tem 9 segundos de cooldown. E consome 890 do DS do Digimon e é do tipo Dark. E que ficou uma skill bem da hora. E para quem não sabe, o Milleniumon mexe com o tempo mesmo. Então ficou muito bem feito as skills e as animações dele ficou nota 10. Agora vamos para os status de Milleniumon. Ele tem 6.639 de HP, 2.813 de DS, 1.197 de AT, 1.990 de AS, 13% de CT, 0% de Block, 192% de Defesa, 0% de Block e 20% de EV. Ele é do tipo Short Attack, tem chipset NSO e é do tipo Virux. Bom galera, vale a pena ter o Milleniumon? Sim, vale a pena. Até pelo fato dele ser o primeiro joggers vírus do jogo. E também especulações de que ele irá evoluir para o Zid Milleniumon. Iremos aguardar. Observação. Ele não tem título como a maior parte dos desmões de hoje em dia. E isso confirma mais ou menos o que a gente acha a tese dele evoluir. Porque a maior parte dos desmões hoje em dia tem títulos que dão alguma coisa. E se ele evoluir ele vai ganhar um título, entendeu? Eu acho que ele vai evoluir por isso. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, cara, se inscreve aí. Não custa nada. E se gostou e tá no canal, dá like aí. E compartilha para os seus amigos que ainda não vêem. Que vai me ajudar demais. Falou, valeu e até. Até mais. Curta a Mundo DMO. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri